Vamos falar de educação. O morador da Vila Piloto reclama da falta de educação por parte de alguns moradores que fazem de uma área de preservação ambiental descarre de lixo e resíduos. Confira a reportagem. Lixo descartado de forma irregular. Já falamos aqui por várias vezes destes problemas que muitos moradores precisam enfrentar. É uma questão de educação. Na Vila Piloto, muitos moradores não respeitam uma área de preservação ambiental. Tudo é descartado no local. Tudo mesmo. Sofá, lixo doméstico, resíduos de construção civil, total falta de respeito com os vizinhos e com o meio ambiente. Na área, até tem placa sinalizando que é proibido jogar lixo, mas isso não tem funcionado. E todos os dias, quando escurece, aparece um espertinho e faz o descarte errado, como explica o morador Alcide Luiz. Porque é uma área ambiental aqui. Você vê, tem a matinha aqui no fundo, que é da polícia ambiental. E geralmente, a área de descarga, que eu sei pra galhada só, mas o povo, essa é a educação e só joga lixo urbano. Sendo que nós temos a coleta do lixo segunda, quarta e sexta. Tanto o reciclado como o lixo normal, o orgânico. Ali você vê, ali tá cheio de sacolinhas pet ali, com fralda. E os macacos vêm ali de manhã e utilizam desse detrito. O que que acontece? A fauna já tá escassa, né? Então, eu vi hoje, me preocupei quando eu vi a quantidade de macaquinhos ali no lixo. E a hora que eu vim ali, eu já espantei eles também, fiz a filmagem pra mostrar e já espantei pra não ficarem ali. O morador pontua que os macacos acabam revirando o lixo e carregando os resíduos para dentro da mata. E essa situação dura anos, já foi comunicado para os setores da prefeitura. Eu conversei com o próprio prefeito, o Ângelo Guerreiro, aqui. Falei, prefeito, passa pra nós essa área, põe uma praça aqui de uma academia ao ar livre, põe iluminação aqui, a gente vai cuidar. Aí ele falou, não, eu não posso, porque é área de descarte. Mas como área de descarte nesse? E se você andar aqui na Vila Piloto, ali mais em cima, na outra quadra também, uma esquina grande, que estão colocando descarte também. Lá em cima, perto do lixão, outro descarte. A área fica na rua Taufique Farran com a rua 38. Além dos resíduos descartados de forma irregular, os moradores aqui da Vila Piloto também reclamam do esgoto que aflorou. E o cheiro, o odor, é insuportável. O cano do esgoto que passa no local descarta no Rio Paraná. Em dias de chuva, todo esse material é carregado para o rio sem nenhum tratamento. Outro problema ambiental. E todo entardecer, o cheiro é forte. Mas então, e o esgoto também, a gente sempre, eu reclamo direto para uma pessoa da Sanessu, né, em caminho, tem como. Eles vêm aqui e só fazem o migué e não voltam para resolver o problema. Não resolve. Nossa equipe de reportagem procurou a Prefeitura de Três Lagos para saber sobre a área. E a assessoria de imprensa nos respondeu por meio de nota. Segundo a Secretaria do Meio Ambiente, há fiscalização constante, inclusive pela chamada ação porco solto. Para responsabilizar os autores, deve ser em flagrante. Além disso, assim como o cidadão diz no vídeo, há coleta regular de lixo residencial reciclável e não reciclável nessa região, assim como em toda a cidade. E orienta a população a denunciarem com fotos e vídeos de quem está realizando descarte irregular e encaminhar para a ouvidoria geral no telefone 6799213-6400 ou diretamente para o CEMEA pelo telefone 3929-1248 ou 3929-1298 ou pelo WhatsApp 679182-3258. Sobre o esgoto, a companhia de água responsável pelo esgoto, até o fechamento dessa edição, não havia enviado uma resposta.